Alô Brasil, estamos de volta com o amigo do Teodoro Sampaio. Que prazer hoje, Marcelo. Eu, você e o Sampaio recebeu o Chico Rei Paraná aqui no programa. Eu já estava cobrando essa visita e você falou, ó, eu tendo uma brechinha, eu vou. Tá certo. Deixa eu dar uma melhoradinha, graças a Deus. Chico, obrigado, Marcelo. O Teodoro, na verdade, quando o Chico ficou doente, ele participou assim quase diretamente. Ele me ligava todo dia. Todo dia ele me ligava. Porque o Teodoro conhece a nossa história, é nosso padrinho. Lançou a gente, produziu, enfim, montou repertório, arrumou a gravadora. Aquele dia... Hoje em dia o cara grava em casa, né, Teodoro? Naquela época não podia, tinha que gravar só através de gravadora. Agora vai tudo no compo. Não tem problema. Não faz espaço. Vocês realmente, a gente tem um estímulo muito grande pela carreira de vocês, pelo início. Que até tinha um companheiro que no começo ia trocar o nome, né? Aí não deixamos, né? Tá certo. Fica assim mesmo. É bom demais. É assim que vai ser sucesso. Telefone mais uma vez do Antônio, empresário. Fala, Chico. Em São Paulo, 011-3825-1182. 3-825-1182, é em São Paulo. Marcelo, vamos pedir uma moda pra vocês cantarem? Vamos pedir, que moda vocês vão cantar agora? Vamos cantar a música que... Eu fiz uma permuta com o Mato Grosso e o Matias, eles gravaram da gente a música Tá com raiva de mim. Eu falei, então eu vou gravar de vocês a música Mistério, que a letra é do Pinóquio. É mesmo? É. Moda é muito boa, conheço. Mistério, vamos lá. Segura que a moda é boa. Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor nasce do olhar E o adeus machuca e faz chorar E quando se perde um bem querer Coração padece, chora não esquece É grande o sofrer O amor O amor O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus O adeus Quando explode no peito Quando explode no peito não tem jeito de defender O adeus O adeus O adeus O adeus O adeus Machuca e faz chorar E quando se perde Um bem querer Coração padece, chora não esquece É grande o sofrer O amor O amor Faz chorar Faz chorar Faz sofrer Faz sofrer O adeus Quando explode no peito Não tem jeito de defender O amor O amor Faz chorar Faz chorar Faz sofrer Faz sofrer O adeus O adeus Quando explode no peito Não tem jeito de defender 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 Obrigado.